Bom dia, gente! Hoje o vlog vai ser sobre o meu alisamento e mega hair que eu vou colocar hoje. Então eu sempre falo que eu não gosto de ir no salão e tals, mas faz acho que sete meses que eu não faço progressiva e meu cabelo é muito crespo e tem muito frizz. Então essa parte aqui é lisa e essa parte armada fica estranho. E já que eu tenho pouco cabelo, quando eu faço o alisamento fica tipo três fiozinhos. Então eu vou aproveitar e vou colocar o mega hair que eu ganhei da Resistable Me, que é aquele de adesivo. O meu vizinho é cabeleireiro, então vamos fazer nele. Então é isso, gente. Agora vamos comer café da manhã, porque eu estou vegana há nove dias. Então nove dias vegana. Comecei dia 1 de janeiro, pra quem for perguntar. E se você ainda não me segue no Instagram, corre lá, Moniz Garcia, porque tá rolando um sorteio de material escolar. Então se você ainda não assistiu o vídeo, um dos requisitos é me seguir no Instagram. E também lá eu vou postar tudo pra vocês em tempo real. Então quem me segue no Instagram vai ver meu cabelo já pronto antes que no YouTube. Ó que coisa! Faço a minha maquiagem na penteadeira da Stephanie e hoje ela falou, Moniz, deixa tudo organizado, porque eu fiquei arrumando. Então ó, Stephanie tá organizado. Então esse é o mega hair. Eu vou fazer alisamento nele também, pra ele ficar certinho com o meu cabelo. Então ele veio numa cor mais clara que a minha, então eu tonalizei da cor do meu cabelo, que é aquela tinta lá. E é isso gente, eu quero ficar com um cabelão de sereia. Eu não sei se eu danifiquei o adesivo, mas eles deram extra, então na pior da situação eu tenho extra. E só um adendo, se você gostou do mega hair, a Irresistable Me vai fornecer 20% de desconto pros meus seguidores. Então eu vou deixar o cupom aqui embaixo na caixa de descrição e lá o site também é português. E o preço não é tão caro quanto no Brasil, então vale a pena. Olha, então pra quem não viu no vlog anterior que eu mostrei eu abrindo essa caixa. Veio tudo nesse saquinho aqui certinho. Vem com óleo de coco, porque ele sai com óleo de coco se você espirrar. Então o meu café da manhã vai ser duas bananas. E vocês vão acreditar gente, eu estou indo fazer exame médico pro Detran, porque já vão fazer 5 anos que eu tirei minha carta. Gente, eu estou, assim, o tempo passa, vou fazer 23 anos, vocês acreditam? Eu não acredito que eu estou ficando velha desse jeito, mas enfim né. Ai gente, não é fácil, o povo não põe o nome da rua. Já estou atrasada. Saí, juro, parei o carro muito longe, eu errei o endereço e tive que andar mais de 1km. Mas enfim, gabaritei no exame de olho, porque eu operei as vistas, né. Mas não me perguntaram isso, então fingi que eu sou bad ass mesmo. Quem chegou, Emily? Quem chegou? E a sua dona? E a sua dona favorita? Olha, então já almoço em casa. Vai ter berinjela, chuchu salada, que vai ser o que eu vou comer, grão de bico, que também é uma proteína, pra quem não come carne, e feijão. Eu não gosto de esperar as pessoas só comer, eu estou comendo um chuchu que é maravilhoso, eu amo chuchu. Bom, gente, agora estou indo no vizinho, já levei a colinha do aplique, caso tenha estragado. Então vamos lá. Bom, gente, agora estou indo no vizinho. Bom, gente, já cheguei em casa e o cabelo está todo aplicado. Excelente, mais uma vez, a Iversistable Me não me desapontou. Quando eu passo a mão assim, não dá pra perceber que tem uma cola, sabe? Ele fica muito natural, parece. Eu sinto que esse cabelo é meu. E também a transição não ficou muito... não tem transição, o cabelo ficou perfeito. Olha. Mas daqui dois dias eu vou fazer um alisamento no meu cabelo e no Mega Hair. E também dá uma cortadinha, dá uma acertadinha nas pontas. Não dá pra sentir nada porque a colinha é muito fina, então você faz um sanduíche entre o cabelo Mega Hair, o seu cabelo e o outro Mega Hair. E a Iversistable Me vai fornecer desconto de 20% para os meus seguidores. Então eu vou deixar ele aqui o desconto. Então é só você ir no site que você já vai estar com 20% de desconto. E também eu vou deixar na caixa de descrição abaixo o site e o código. Então se você gostou, gente, é só a chance de virar musa do verão. Então é isso, gente. Esse foi o vlog colocando o Mega Hair. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de curtir o vídeo, que isso é muito importante para a divulgação do canal. Se inscreva no canal. Me siga no Instagram. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo. Beijos!